Derek Redmond não ganhou nenhuma medalha, nem conquistou nenhum recorde olímpico, muito menos quebrou uma marca mundial. Mas o nome desse atleta britânico vai ser lembrado pra sempre, porque ele protagonizou um dos momentos mais emocionantes do esporte até hoje. Ele cruzou a linha de chegada nas semifinais dos 400 metros com muitas dores nas pernas nas Olimpíadas de Barcelona de 1992. E o estádio olímpico se uniu em coro de 65 mil pessoas, dando força pra ele continuar a prova. No final, mesmo com muita dor e em lágrimas, ele deu uma entrevista e disse que não estava fazendo aquilo pelas pessoas. Ele estava fazendo aquilo por ele mesmo. E não importava se as pessoas pensassem que ele era um idiota ou um herói, ele só queria terminar aquela corrida que tinha começado. Este era o seu único objetivo, porque ele sabia que teria que viver com aquela decisão pra sempre, pelo resto da sua vida. Agora, pare e pensa como você está vivendo seus dias e quais as decisões você está tomando pro seu futuro. Só que às vezes, e muitas vezes, a gente se perde em decisões que não são as melhores pra gente, e o resultado disso é ter que conviver com a decisão que você tomou pelo resto da sua vida. Ou com a profissão que você escolheu, mas não se sente valorizado e nem tem reconhecimento, e se sente frustrado pelo resto da sua vida. Só que tem gente que já entendeu que existem escolhas melhores e que colocam mais dinheiro no bolso, mais qualidade de vida, e já estão fazendo essa mudança pra melhor. E se você também quiser fazer isso, me segue, porque eu sei como te ajudar nesta grande guinada na sua vida financeira pra sempre.